...pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Tem alguma notícia aí? É internado? Presidente? Toco. Até isso. Ele falou para quem isso? Falou para ele. Não acessando o presidente. Aí eu posso te entregar. Não, eu preciso ajudar. Deixa eu ver o que tem. É a autora. Já, viu? Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. O presidente se suspende o trabalho por dois minutos para o entendimento. Sobre a mesa. Requerimento 10.435, 2017. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo terceira, linha, é de movimento interno. Seja encaminhado ao superintendente estadual do Banco do Brasil e Belo Horizonte, pedido de informações sobre os procedimentos adotados pelas agências do Banco do Brasil e Minas Gerais para a renegociação das operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária que tiveram prejuízo em decorrência da seca ou estiagem em municípios da área de atuação do superintendente do desenvolvimento do Nordeste e do Sudene, em virtude da publicação da resolução 4.591, de 25 de julho de 2017. Segundo consta, as agências têm interpretado que a prorrogação dos contratos de 2012 e 2016 seria faculdade da instituição bancária e não a renegociação em si, em descumprimento ao que eu disponho sobre o texto da resolução. Em votação, os senhores deputados que aprovam, mas nesse como se encontram. Aprovado. Apovado, presidente. Segue a moção. Requerimento sobre a mesa. 10.425. De 2017, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Deputado, que subscreve que era a vossa aliança nos sistemas regimentais que encaminhe o pedido por escrito de informações representantes delegadas de entidades de tiro esportivo situadas no Estado, a fim de que informe a esta casa se cobram algum valor para receber armas, insumos, munição destinadas ao atirador esportivo. Se cobram, devem informar também qual é o valor cobrado em votação. Requerimento sobre os deputados que aprovam, mas nesse como se encontram. Aprovado. Requerimento sobre a mesa. 10.308.2017. De autoria do deputado Antônio Jorge. Deputado, que subscreve que era a vossa aliança nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, seja realizada a audiência pública com a missão de administração pública para debater a dívida do Estado com os advogados dativos, nomeados pelo Estado, para atuar nos processos judiciais, onde uma das partes não possui condições de pagar as custos do processo e os honorários do advogado. Em votação, os senhores deputados que aprovam, mas nesse como se encontra. Aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos. João Leite. Tem acordo. Tem acordo. Tem consenso, João. Tem consenso. Você que ensinou isso. Não, eu sei quem é você. Pera, rapaz, deixa eu ver aqui, ué. Tem consenso. Tem consenso. Só os do Rogério Corrigo não tem consenso. O Rogério está convocando quem, hein? Ah, ele convoca aqui. Você convoca quando ele é oposição. Tem tempo, estou convocando. E o Rogério é um gato. Meu, ele já foi protocolado. Semana passada, não é? Semana passada. Não ensina João Magalhães diretamente para... Tem consenso? Tem consenso. Só toco o bolo. Há consenso para a votação de todos os requerimentos? Conheço. Havendo consenso, vamos votar. Vamos conhecer o... Já passei o olho aqui. Já não tem nada perigoso, não. Requerimento de autoria do deputado Sr. Rodrigues, deputado que subscreve. Requer que seja encaminhado, pedido de providência, Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Secretaria de Estado de Administração Prisional e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para que sejam ouvidos todos os sindicatos, associações, representantes de todas as carreiras do sistema de defesa social e prisional, antes do envio à assembleia legislativa dos respectivos projetos de lei orgânica. Aqui, em votação, são os deputados que aprovam nesse ponto de encontro. Aprovado. Requerimento... Corrida de Carvalho. Requerimento, doutor e deputado Sr. Rodrigues, deputado que subscreve. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público e Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que sejam apuradas as denúncias feitas na administração pública, realizada na Comissão de Administração Pública, no dia 18 de 10 de 2017, referente ao possível desvio de função de servidores que exerce a função de agente penitenciário, mas estariam acentuamente funções administrativas na cidade administrativa e em inúmeros outros órgãos secretários estaduais, impedindo a nomeação de servidores concursados. Sem votação. Requerimento, sr. deputados, que aprovam nesse ponto de encontro. Aprovado. Requerimento 10.477, de 2017. Autor, deputado Rogério Correia. Deputado que subscreve. Requer que a vossa excelência, os movimentais, seja encaminhado a pedir providências à Secretaria de Planejamento de Gestão para que observe o disposto no caput do artigo 1º da Lei Complementar nº 128, de abril de 2016, a fim de incluir os que ainda não foram contemplados por ex-positivo e já preencheram os requisitos para tanto. Em votação, sr. deputados, que aprovam nesse ponto de encontro. Aprovado. Para não dar tempo de ninguém votar a conta. Requerimento 10.474, de 2017. Autor, deputado Rogério Correia. Deputado que subscreve. Aquele a vossa excelência, os movimentais, sejam encaminhados para a Secretaria de Planejamento de Perícia, Médicos de Saúde Ocupacional e as Unidades Regionais de Perícia, pedido de providência para o cliente de perícia estaduais sobre o imposto... ... ... ... ... Retiro o requerimento de falta por falta de assinatura. Requerimento de autoria do deputado Rogério Correia. Já tenho assinado aqui, com o mesmo termo. O deputado que subscreve. Quero a vossa excelência, nos seus movimentais, sejam encaminhados para a Secretaria de Perícia, Perícia Médica e Saúde Ocupacional e as Unidades Regionais de Perícia do Estado de Minas Gerais, as notas que grávida vigésima e primeira reunião extraordinária, que debateu a situação do servidor de perícia médica e Saúde Ocupacional e Administração Pública Estadual. Em votação, os senhores deputados que aprovam, manejo como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve. Quero a vossa excelência, nos termos do artigo 233, parágrafo 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Regenamento e Gestão e ao secretário de Estado de Fazenda, pedido informações sobre os fóruns regionais realizados pelo, então, governo de Minas Gerais, em especial, quanto ao número de eventos realizados até a presente idade, com menção específica às datas e municípios e o montante gasto, quantos e quais agentes políticos e servidores públicos, dentre efetivos e recrutamento amplo, foram empenhados em citada iniciativa, bem como a discriminação dos especializados com deslocamento, seja por veículos oficiais ou aeronaves próprios do Estado, ou fretados, com diários, ou seja, com alimentação e hospedagem, com combustível e infraestrutura dos eventos, cerimonial e divulgação. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam, a nisso como se encontra. Aprovado. Você já votou? Requerimento sobre a mesa de autoridade... Requerimento em comissão número 10.508, 2017, de autoria do deputado Arnaldo Silva. Deputado que subscreve, que é a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pura para debater a situação do presídio de Frutal em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam nisso como se encontra. Aprovado. Requerimento sobre a mesa. De autoria do deputado Arnaldo Silva. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pura para discutir a questão da terceirização de serviços nas empresas de telemarketing call center no estado de Minas Gerais. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam nisso como se encontra. Aprovado. E esse é o requerimento? Arnaldo Silva. Requerimento de autoria do deputado Arnaldo Silva. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater a discussão do presídio de Frutal em votação. Requerimento de autoria do deputado Cabo Júlio. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater a liberação sem ônus por autoridades policiais e judiciais de veículos apreendidos em razão de roubo ou furto e contrariando o artigo 271 do Código Transbrasileiro que define as normas de liberação. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam nisso como se encontram. Aprovado. Requerimento sobre a mesa de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhada a Defensoria Pública de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ao Ministério Público de Minas Gerais, pedidos para que seja analisada a viabilidade, ajuizamento e ação civil pública, em favor especialmente dos mais de 157 mil servidores públicos estaduais que estão com salários atrasados há mais de um ano, bem como para garantir a concessão da data base constitucionalmente assegurada a tais servidores, pelo artigo 37, parágrafo décimo da Constituição Federal e pelo artigo 24 da Constituição Estadual, acrescido do artigo 7º da Lei Estadual, 19.973, 2011. Ressalta-se que, segundo o IPCA, a perda salarial corresponde ao percentual de 20,66%. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Tudo aprovado e cumprido a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença parlamentar, e desconvoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde. E Deus vos...